Cíntia é diferente. Ela se apaixona fácil. Basta um sorriso pra deixá-la suspirando. Mas ela também desapega fácil. Deve ter sido peixe em algum momento. Adora água. Cíntia ama muitas coisas. Brigadeiro, pudim, doces, muitos doces e salva vidas sarados. Tanto que já fingiu se afogar numa paixonite de verão. Mas Cíntia também odeia. Mingau, o escuro, sentar no meio do carro e principalmente o barulho do Miguel comendo de boca aberta. Ha! Miguel é o marido e o Augusto é o filho. Uhum, Cíntia é uma mãe diferente. Mas que sabe se é bem igual. Não brinca com fogo. Vai trocar de roupa. Augusto, come. É, Cíntia é diferente. Pensando bem, todo mundo é. Tá aí uma coisa que nos torna iguais. Essa é a história da Cíntia e é tudo verdade. Todos somos iguais porque somos diferentes. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.